Bom dia a todas e todos. Quero agradecer esse convite e dizer a todos e todas que neste momento, vocês devem também estar acompanhando aqui, tem uma pequena chama, uma pequena vela que referenda o sentido profundo deste debate, deste encontro, desta roda de conversa, num momento em que a nossa humanidade está caindo em pedaços aos montes todos os dias, dada a toda essa expressividade aí da crise sanitária que vem explicitar todas as crises fruto dessa sociedade que nós vivemos. Então, quero agradecer mais uma vez, dizer da alegria, dizer que eu organizei de forma bastante simples aqui em cinco pontos. Uma breve introdução no sentido de que pensar a mística e a espiritualidade popular em direitos humanos implica também nós compreendermos e recuperarmos algumas concepções. Lá na década de 70, 80, numa perspectiva do cristianismo, se chamava de tendências. E essas tendências... Eu vou utilizar esse termo e dizer que, a partir da teologia da libertação, então, nós temos diferentes compreensões. E, para não me alongar, eu vou trazer aqui três, apenas mencionar três grandes figuras que contribuíram muito, mas que também nós observamos, no decorrer do processo, algumas mudanças. Então, eu vou me reportar, nesta reflexão inicial, a perspectiva da teologia da libertação, dos direitos humanos, da mística, das espiritualidades popular, que vem, então, deste reacender a chama numa perspectiva de um cristianismo que se compromete com as diferentes realidades. E eu vou sempre dialogar aí com esse período, década de 70 e 80, e hoje o que está acontecendo. Então, desde este pressuposto, nós nos encontramos frente à necessidade de construirmos sujeitos. Então, um segundo ponto, algumas compreensões sobre a mística e a espiritualidade popular, obviamente, a partir da experiência junto às mulheres e ao movimento de mulheres camponesas. Uma terceira questão, então, que eu quero trazer é a mística que nos reporta as memórias e histórias em relação às nossas lutas, mas aqui também eu quero referendar as memórias do povo de Deus, da Bíblia, que tem sido uma fonte de onde nós existimos e de onde nós nos movemos. Obviamente, se viesse outra pessoa aqui, iria abordar esse tema sobre outros aspectos. Eu vou falar a partir daquilo que eu vivo, daquilo que é a minha experiência e daquilo que é também o que a gente tem construído. Por isso, o quarto ponto para nós, mística, é comprometimento e um quinto, além de a espiritualidade popular, a mística, em direitos humanos, além de comprometimento, ela gera a vida. Então, dando início aqui, e eu vou pedir, Paulo, que você me avise cinco minutos, porque como o tema é denso e as questões são profundas, eu tinha me preparado para uns minutinhos a mais, acho que eu não tinha entendido, mas você me avisa que eu paro na hora sem problemas. Então, primeiro, que nós estamos tratando de um tema que nos reporta a várias compreensões, a várias concepções, a vários caminhos. São estilos diferentes, são pluralidades, são dinâmicas múltiplas. Por isso, eu gostaria de reafirmar a mística e a espiritualidade popular que eu vou tratar aqui vem na perspectiva de um cristianismo social, político, inserido nas diferentes realidades. Gostaria de lembrar, então, que desde os estudos de Loi, a partir dos estudos de Gramsci, nós já temos elementos para pensar nas tendências orgânicas do catolicismo como instrumentos internos, principalmente da igreja católica. E eu vou lembrar aqui quatro elementos que me parecem atuais para o momento. Então, os tradicionalistas, eles chamam os tradicionalistas, que é o grupo referendado pelo fundamentalismo que defende as ideias ultra-reacionárias, fascistas, semifascistas, que estão nos diferentes espaços sociais, nas diferentes igrejas, crenças, religiões e assim por diante. Um segundo grupo, traduzido como os modernizadores conservadores, que é uma poderosa corrente conservadora, extremamente hostil à teologia da libertação e organicamente associada às classes dominantes. Vejam, essas são características da década de 70 e 80, que eu estou trazendo aqui para este debate. Os reformistas, né, compostos como moderados prontos para defender separadamente os direitos humanos e apoiar certas demandas dos pobres, sociais, né, demandas sociais dos pobres. E um quarto grupo, então, quarto elemento aqui, chamado de radicais, ou seja, compostos por uma minoria pequena, nesse contexto aí, mas influente e dessimpatizantes da teologia da libertação, se constituem profundamente solidários às causas e assumem, então, as lutas, os movimentos, os direitos a partir de uma organicidade de movimento popular. Então, o primeiro elemento, eu gostaria de ressalvar que a consciência de que assumir a luta pelos direitos humanos é entrar num combate em diferentes dimensões, inclusive espiritual, que é o tema posto para nós hoje, e obviamente a partir de diferentes realidades, ou seja, é tomar posição clara em defesa dos direitos humanos nesta sociedade implica necessariamente encampar uma grande luta, mas que, se nós olharmos para as referências de exegese bíblica, é uma luta que vale a pena, ou seja, equiparado a quem encontrou uma pérola, que vende tudo o que tem e vai em busca desse tesouro, é, ou seja, é a noção, a consciência de que nós encontramos o lugar certo e que oportunizará, por sua vez, nós utilizarmos da nossa sabedoria para enfrentar a desordem da vida, aquilo que o São Paulo vai dizer, o combater o bom combate, então, que combate muito rapidamente, eu gostaria de trazer aqui as múltiplas fases da realidade e dos posicionamentos, que posicionamentos, em relação a quê, e aqui me permite só mencionar a ideia de Hegel que tem um sentido que traz para nós o sentido da ideia de que a história é uma espiral, ou seja, nós olhando para 2020, nós podemos dizer que nós estamos reencenando correntes subterrâneas que estão vindo à tona, então, ou para quem, aí para os historiadores, que eu sei que tem vários aqui, Raimundo Williams vai dizer que o passado nos visita, constantemente, nos revisita constantemente, então, olhando de que realidade nós falamos, muito rapidamente, eu vou utilizar uma imagem simbólica do Daniel Seidel, que trabalhou, fez uma análise de conjuntura, que criou um imaginário, comparando a ideia da realidade brasileira com o corpo humano, então, se nós pegarmos uma das pernas do nosso país, que a gente poderia colocar como a terra, nós vivemos uma terra arrasada, devastada, o trabalho a outra terra, enfraquecido, precarizado, o coração do nosso país, que deveria pulsar a vida, tem como centro o lucro, a economia que deveria ser biocêntrica, é uma economia do lucro, que mata a cabeça deste país, a subordinação a necropolítica, ou seja, um país de joelhos para o império norte-americano, ao invés de ser um país onde a gente pudesse estar construindo cada vez mais a soberania plena. Os braços que deveria ser o processo democrático de constituição, de cidadania, de plenitude dos direitos, está a serviço do fascismo, de uma ideologia baseada em Deus, pátria e família, então nós temos um retrato desse país escancarado pela chaga da pandemia que nós estamos vivendo hoje, com o crescimento da violência, com o ataque aos processos da democracia, e com toda essa expressão que nós vivenciamos e como Gessé de Souza já bem dizia para nós, o nosso problema não é o patrimonialismo, mas sim a desigualdade. Então, nós estamos diante de um desmonte dos direitos humanos de forma substancial e consubstancial, a militarização, o conservadorismo, a exacerbação do neoliberalismo se aproveita desse momento, onde no nosso país são mais de 111 milhões de mortos no nosso país, já cresceu os números e assim vai. Também, lembrar que nós vivemos num contexto, e se eu vou pegar só o Brasil, seis famílias detêm o tanto de riqueza, o mesmo tanto que 105 milhões de pessoas. Então, que tipo de mística? Como podemos compreender e vivenciar uma espiritualidade popular, libertadora? Nós temos como ponto de partida a mística e a compreensão de que eu trago aqui é de que a mística é a mais alta de todas as espiritualidades, porque ela tem a ver com a experiência, com os estilos de vida, com os jeitos de viver, de sentir as coisas, com os modos de vida, não com dogmas, não com ritos, não com caminhos institucionais, como bem dizia o Leonardo Boff. Estes ritos, estes dogmas, as diferentes liturgias, elas devem nos levar a uma mística profundamente comprometida com a vida. Ela deve nos ajudar a encontrar com clareza os objetivos enquanto seres humanos numa perspectiva da grandeza humana, planetária, cósmica. E para quem, não sei se tem alguns religiosos ou de instituições, congregações religiosas, mas eu sempre lembro que o Santo Inácio, ele dizia o seguinte, quando uma pessoa não está conseguindo entrar numa dimensão mística, que é essa profundidade de comprometimento, de sentido, de adesão à libertação, ela deve se examinar como está vivendo. Então, eu quero dizer com isso que a experiência espiritual e a vida cotidiana é uma relação profundamente circular, não dá para separar. Mística, espiritualidade popular e vida estão profundamente interligados. A Marilene Shaul já nos alertava de que o cotidiano é o lugar do conformismo e da resistência. Então, tomando como referência o cristianismo, eu queria dizer que todos os caminhos, as diferentes formas que conduzem à plenitude da vida deveria ter esse ponto convergência para o cristianismo expresso no processo de luta caracterizada pela prática da justiça que encontra em Jesus Cristo a centralidade e que é sempre conflitiva, instigante, provocativa, desafiadora. Aqui um primeiro elemento, uma coisa é nós pensarmos religiões, outra questão é nós pensarmos em espiritualidades e em mística. o Leonardo Boff tem uma simbologia muito clara, ele vai dizer que a água encanada são as religiões e a fonte da água cristalina são as espiritualidades ou a gente poderia dizer esta mística profunda e isso nos faz nos leva a refletir que nem todos que tem religião que segue certas orientações, crenças religiosas tem mística, tem espiritualidade e que ao mesmo tempo pode haver muitas espiritualidades místicas, experiências nesta dimensão profunda sem estar ligada a religiões. Aliás, muitas vezes somente chegamos à espiritualidade desmontando o edifício religioso. Se nós pegarmos na Bíblia os 42 capítulos de Jó, ele vai desconstruir a religião com a sua justiça. O Jó começa a brigar, discutir com sua mulher, com seus quatro amigos, depois com todos e com todos os que estão próximos dele e finalmente ele enfrenta o próprio Deus. E é interessante esse processo concretivo, pedagógico, dialógico, porque Deus aceita dialogar com Jó. E Deus vai perguntar para Jó, onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Alguma vez na vida destes ordens ou indicaste seu lugar na aurora? Acaso é sob sua ordem que a águia alça voo e constrói o ninho nas alturas? Jó vai ficando cada vez menor e confessa sinto-me pequeno e poderei responder responder orei minha mão sobre minha boca reconheço que podes tudo e que nenhum plano é irrealizável por ti. Por fim Jó se rende não se detém mais aos discursos da religião que o levaram a tantas dúvidas interpretações e intermináveis litígios. Agora Jó pela experiência bíblica traz uma experiência espiritual que tudo reconcilia e diz conhecia-te ó Deus só por ouvir dizer mas agora viram ter meus olhos por isso eu retrato e faço a penitência no pó e na cinta. Todos todos e todas nós somos um pouco esse Jó bíblico porque o grande desafio não é falar da vida é viver profundamente uma vida que realmente constrói algo digno daí é que a mística e a espiritualidade popular em direitos humanos indica para nós de onde fazer o debate e aqui me permitem eu quero só mencionar é apenas referência eu quero trazer o Pablo Richard 1970 uma das expressões da radicalidade que coloca o desafio dos cristãos na relação com o socialismo que apoiou o Salvador Allende no Chile e que tem a sua obra que acredito importante a gente buscar para compreender melhor por onde retomar e por onde nos fortalecer nesta mística libertadora a luta dos deuses é sua obra os ídolos da opressão e a busca do Deus libertador onde ele afirmava que o principal problema não era o ateísmo conforme confessava Santa Sé mas a discussão acerca da idolatria como culto aos falsos deuses do sistema da opressão a luta contra os ídolos o mundo opressor é o mundo de fetiches ídolos sacerdotes e teólogos a luta dos oprimidos passa a ser travada também no âmbito da religião e é um pouco para trazer esse elemento dessa perspectiva de como nós enfrentamos uma mística uma espiritualidade para além de estarmos bitolados aquilo que muitas vezes as próprias religiões ou espaços institucionais nos propõem outra obra importante é o livro do próprio Leonardo Boff Jesus Cristo Libertador que é uma obra dos anos 80 onde ele vai trazer para nós a noção profunda para esse para essa sala que aqui está que é um povo pobre profundamente ligado à concepção marquista de classe social então nesse sentido a partir desses elementos nós podemos e devemos pensar e problematizar que implica uma mística a partir da vida uma espiritualidade cujo valor cujo sentido ultrapassa e não não aceita não concorda essa pura produtividade essa eficácia essa ganância do sistema uma espiritualidade de resistência né que vem dos indígenas dos afrodescendentes das mulheres da juventude dos camponeses e camponesas dos operários e operárias uma espiritualidade uma mística dos direitos humanos que realmente instiga a construção de sujeitos humanos com direito ao trabalho a terra a saúde a educação a participação plena a cidadania e então nesse sentido eu queria também trazer aqui a contribuição do Papa Francisco e vou pegar só o capítulo primeiro da 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 sua do seu documento Evangelho Gaudio aonde ele trabalha alguns desafios do mundo atual e e ele vai realmente enfrentar a crise no compromisso comunitário e como está se discutindo uma economia biocêntrica ele vai mostrar que não é uma economia da exclusão uma economia que diz não a nova idolatria do dinheiro uma economia que diz não a um dinheiro que governa ao invés de servir não a desigualdade social que gera violência ele destaca ele traz presente alguns desafios culturais ele traz o desafio da enculturação da fé motivada por uma mística profundamente corajosa libertadora os desafios das culturas urbanas como é que a gente trabalha tudo isso e o Papa Francisco vai dizer que nós precisamos veja que elementos profundos para este debate de hoje nós precisamos rezar a nossa relação com o mundo e percebam todas e todos vocês que este é um Papa que coloca o dedo na chaga da humanidade e vai dizer que o problema da causa ambiental o problema da crise econômica o problema da crise social o problema da crise sanitária é causada por esse sistema nefausto do capitalismo do lucro e ele vai dizer nós temos que rezar a nossa relação com o mundo em anos de neoliberalismo a nossa fé se afasta de uma teologia libertadora para uma teologia capitalista então que concepção de espiritualidade popular está na Evangelii Gaudium do Papa Francisco no documento 74 eu fiz questão de trazer aqui porque essas coisas esses elementos acredito que nos movem diz torna-se necessário uma evangelização que ilumine os nossos modos de se relacionar com Deus com os outros e com o ambiente com o universo e que suscite os valores fundamentais é necessário portanto chegar onde aonde são concebidas as novas histórias e os novos paradigmas alcançar as palavras de Jesus os núcleos mais profundos da alma da cidade percebam a mística profunda desafiadora e não quer dizer que seja só nossas comunidades católicas ou só nos núcleos de amigos está para a margem de nós e busca essa margem de construir uma dimensão de sociedade veja que ele está se referindo a economia como a economia biocêntrica ele vai dizer uma dimensão de sociedade onde a economia está a serviço é o grande desafio e rezar essa nossa economia é formular em nós uma nova sociedade onde parte de nós vai para os outros somente assim poderemos alcançar aquilo que para a filosofia é a síntese da felicidade sermos felizes na medida em que nós estamos a construir então para isso eu diria é necessário a construção como sujeitos através do cotidiano através do engajamento a experiência espiritual é por excelência o sair-se e engajar-se livremente para isso tem algumas condições que também os sábios a própria história a referência mística espiritual tem descrita primeiro para a construção de sujeitos é preciso querer perceber percebam que nós temos pessoas que não querem em todos os lugares é preciso desejar fazer esta experiência e aí se questionar o estilo de vida condiz há uma opção eu quero realmente ser militante dos direitos humanos seja no movimento de mulheres camponesas seja nos diferentes espaços segunda questão ânimo coragem grande e coração maior ainda que trabalhe para o bem generosidade cordialidade precisa ser capaz de reconhecer onde suas forças chegam respeito não apenas o racional quando estamos no terreno da mística da espiritualidade precisamos tirar as sandálias é nosso terreno reverência diante da vida é reverência diante do absoluto maior que cada qual pode chamar do que quiser eu vou chamar de Deus vocês chamam do que quiser confiança não suspeita de quem caminha com a gente também requer estruturas e possibilidades dizia padre Libânio ser pessoa querer se constituir sujeito a gente precisa deixar a gente ser exige acolhida de nossa parte e muito trabalho todos os dias a gente está se trabalhando e eu digo isso porque eu vivo uma dimensão como Paulo disse bastante dura meu filho está entre a vida e a morte e a todo dia eu estou a dizer a vida vale a pena a gente é feliz meu filho em frente você é luz para a humanidade ele criou um grupo da juventude sementes de um novo amanhecer e doneidade não é apenas a capacidade intelectual mas dentro da perspectiva mística é um amplo conjunto de condições inclusive pessoais que nos leva ao encontro das dimensões maiores e aqui numa perspectiva da escatologia eu diria de a gente encontrar a vida em plenitude e aqui eu trago então alguns elementos que a gente tem aprofundado também no movimento de mulheres camponesas e eu trago simbolicamente retratando o modo de vida camponês e a nossa simbologia as lições do bambu e eu vou trazer as sete lições do bambu primeiro o bambu se curva mas não quebra é a humildade os troncos dos bambus balançam mesmo fortemente enraizado o movimento o vento provoca movimentos diversos mas o bambu está ali segunda lição a fragilidade é somente aparente o bambu suporta bravamente invernos e verões extremos mantendo-se em pé mesmo com os temporais com os vendavais com os tufões devastadores aqui vem a importância dos direitos humanos como a constituição de novos movimentos do povo como a construção de um novo sujeito um sujeito que é coletivo diferente desse sujeito moderno que é um sujeito individualista racional como bem diz o Eder Sader a terceira lição do bambu vive sempre em comunidade vocês perceberam como os bambus estão sempre unidos uns aos outros deem uma olhada quando tiverem essa oportunidade pois é assim somos nós sozinho sozinha ninguém é bom a quarta lição não se deixa derrotar pelas adversidades durante o inverno rigoroso os bambus chegam se curvar de tanta neve quando a neve derrete ele volta ao seu lugar como se nada tinha acontecido observaram vocês que o bambu é oco por dentro pois é que significado tem este oco nada mais do que a sabedoria que é a quinta lição a busca ele busca a sabedoria no vazio com que nós nos ocupemos nossas ações nossos pensamentos nossas práticas aqui vem o nosso mestre Paulo Freire faz-se necessário a luta para recuperar a humanidade dos que estão em situação de opressão e de servidão a mística e as diferentes perspectivas de uma espiritualidade popular libertadora vai nos levar no bojo da luta para construir dignidade a sexta lição do bambu cresce sempre para o alto o bambu é uma das plantas que mais cresce no mundo e melhor disso tudo é que cresce para o alto ou seja aqui é para a grandeza nosso entendimento para a luz para os caminhos de libertação para aquilo que nos leva grandemente a nos encontrarmos numa humanidade que olha para si e diz este sistema de morte não é a única alternativa e não é para nós aquele que serve de referência não serve portanto uma mística libertadora nos instigará a construirmos a moldar outros modos de vida isso significa crescer para o alto a sétima lição do bambu procura buscar a simplicidade vejam o que fez a covid-19 com aquilo que com as máscaras que o capitalismo esparramou pela face da terra vejam o que fez se não explicitar as grandes mazelas as grandes mediocridades idiotices e que agora vejam bem nós estamos a utilizar as máscaras para nos defender nos proteger de um minúsculo que foi criado pelas maldades da humanidade ao moldar este mundo e ter deixado isso acontecer então a vida é simples a mística é a simplicidade o bambu tem galhos pequenos e indicam para nós esta simplicidade sejamos como um bambu simples e útil em todas as nossas manifestações de vida e experiências porque a definição mais linda da mística é a própria vida se for possível eu gostaria de agora pedir para o Paulo colocar para nós as imagens dos momentos de mística que nós fizemos com as mulheres camponesas vocês olham ali para a Justina ela está aqui nesta sala olha que cenário que ela tem então eu vou pedir para o Carbonari passa para nós o cenário das imagens das casas das mulheres que nós fizemos esses encontros esses momentos e cada tema tem uma forma que as mulheres organizam a sua casa o seu espaço aonde elas estão então vocês podem ir olhando assim e vocês vão ver que a mística é esta energia é esta paixão que anima a militância na luta incansável por direitos humanos por isso a nossa afirmação serena tranquila e convincente a mística meus caros e minhas caras é a própria vida e ela tem eu trago aqui seis aspectos primeiro é um processo instigador que não apenas motiva e alimenta o sentido de ser mais mas ela nos leva a lutar por um mundo justo é o esperançar de Paulo Freire significa saber se organizar para que as coisas aconteçam o horizonte o pós-pandemia depende da luta de classes da luta que nós vamos travar neste contexto porque nós não podemos ser medíocres e deixar de compreender que os poderosos esse 1% estão a se reestruturar e nós não podemos permitir uma mística que não nos leve ao comprometimento por isso o segundo aspecto da mística como a própria vida leva-nos ao encontro e ao reencontro com a justiça e nos sustenta e aqui vocês me permitem eu vou só lembrar do Freud que dizia que o ser humano se move pelas insatisfações então nós temos que também olhar essas questões e buscar aquelas pessoas que ainda não conhecem essa linguagem que ainda não está nesse sentido que ainda não conseguiu olhar-se e se encontrar como sujeito o terceiro ponto nela as raízes históricas da luta por emancipação de cada ser humano e das coletividades se faz a experiência para citar Lacan ele dizia desespero e angústia só serve como combustível para o novo para impulsionar aquilo que nós não concordamos a Roseli Caldarte diz uma frase linda não se consegue interpretar um sonho se não se sonha um pouco junto com ele Artold vai dizer que depois da pandemia virá o renascimento eu não tenho dúvidas de que esta sala e tantas mais estamos a construir e a eu diria assim a congregar forças e cada vez mais posicionadas por isso eu não tenho receio Paulo sabe muito bem eu não tenho receio de nada do que nos retire desse sentido de ser então a quinta ideia de uma mística como a própria vida ela sustenta a ideia de Paulo Freire de projeto popular de que dizer a palavra é um direito de todos é um direito de todas e isso só é possível com o sexto aspecto da mística como vida de que não existe projeto sem mística como não existe mística sem projeto e sem causa ou seja nós precisamos sim de força motora que nos move que nos alimenta que nos leva vejam essa sala aqui a riqueza das experiências que estão aqui então aqui eu quero fazer uma ressalva porque o Paulo vai saber o que eu estou querendo dizer nesta sala a imaginação da utopia nada mais é do que os pés centrados na lama com uma clareza no horizonte e aqui eu queria chamar como está sendo gravado eu queria deixar uma palavrinha do papel da nossa juventude a nossa juventude tem um papel decisivo para criar novas pessoas com esse desejo profundo de mudança e então dizer aí que eu já sei que já deve estar quase terminando o tempo e eu vou entrar apenas no terceiro ponto mas sem nenhum problema eu paro eu aguardo o Paulo dar o comando mas eu só gostaria de trazer esse ponto aqui e dizer que mística espiritualidade popular em direitos humanos nos remete às memórias e aqui eu queria lembrar 10 de dezembro de 1948 vocês sabem do que eu estou falando a proclamação universal dos direitos humanos num contexto de segunda guerra mundial num contexto de crueldade de perversidade sobretudo pela ideologia nazista campo de concentração afronte e desrespeito ao direito da vida ódio aos estrangeiros crimes contra a pessoa humana xenofobia eliminação de quem pensa diferente judeus negros homossexuais fica somente a raça perfeita branca ariana superior em todas entre outras atrocidades memória histórica da dor é a memória da história da dor da espoliação da negação do outro do sofrimento acumulado energia energia de dor acumulada energia de dor que hoje toma conta da nossa humanidade e aqui vem a manifestação firme de Deus no êxodo 3 a primeira manifestação quando Jeremias reconhece isso e o Moisés ele vai beber no poço dessa memória ele vai lembrar meu pai era um sofredor um arameu por isso diante desse terreno tire as sandálias porque a terra em que tu pisas é santa vai e tira meu povo acha mil desculpas sou gago vou colocar as minhas palavras na tua boca tenta resistir mas vai então na Bíblia Deus qualifica prepara as pessoas para assumir as causas vamos olhar Moisés Sara Débora a Maria Jesus Cristo que mística os move o que nos move em nos preocupar com direitos humanos né então Deus é o primeiro a fazer esse movimento e o Vaticano segundo vai reconhecer e vai dizer que a história da salvação é a história da humanidade então a perspectiva dos direitos humanos também encontra aqui algumas algumas referências fortes por exemplo o que fazer para matar a fome Marcos vai dizer organize o povo e provoque a partilha provoque a solidariedade né o que fazer para que a terra continue não coloque veneno não destrua como o agronegócio está fazendo a terra é sagrada ela precisa de descanso Levítico 25 e com os pobres ai de quem explora o pobre ai de quem mata a vida por outro lado a mística do que fazer eu tive fome sede era peregrino é por onde nós vamos ser é o nosso atributo é o nosso julgamento mas quando foi que toda vez que você fez isso a quem estava precisando ungido o que significa a unção nos direitos humanos ungido para anunciar a boa nova aos pobres qual é a boa nova aos pobres que não tem casa não tem comida não tem trabalho não tem saúde não tem escola não tem nada qual é a boa nova libertação aos cativos presos pelas amarras do tempo vistas aos cegos liberdade aos oprimidos e ai tem aquela famosa passagem do João do diálogo entre o Natanael e o Felipe quando o Natanael diz sim mas quando o Felipe apresenta a proposta de Jesus o processo de libertação o Natanael diz sim mas pode vir algo bom de Nazaré e o que que o Felipe vai dizer vem cá vem ver os cegos andam os coxos aliás os coxos andam os cegos veem e assim por diante então pela mística o nosso comprometimento as ações e dinâmicas de vários lugares do mundo sem ambição é grande caldo para o comprometimento dos direitos humanos fortalecer as lutas e as alianças frente às diversidades com as pluralidades e sempre trazendo nosso querido Paulo Freire os inéditos viáveis somos mais sábios intensificamos e apoiamos diferentes formas de criar de produzir saberes de construir conhecimento que construa possibilita achar saídas para esta situação que vivemos fortalecendo a solidariedade e criando então vínculos e por último eu quero dizer que a espiritualidade popular a mística em direitos humanos é comprometimento e gera vida porque ela está focada e tem no centro um projeto de hegemonia e proteção dos povos na perspectiva da libertação humana da transformação social e eu levanto aqui alguns pontos primeiro a referência de retomada nesta perspectiva da luta de classes da luta de gênero no sentido de gênero enquanto as relações patriarcais de gênero que estão profundamente interligadas capitalismo e patriarcado são dois lados de uma mesma moeda e aqui toda a questão da etnia e das diferentes formas de exclusão da vida humana para que seja tenhamos como referência o lugar um lugar para a solidariedade segunda questão fortalecermos uma estratégia de resistência unindo campo e cidade a acolhida mística ao diverso aqueles que não estão conosco terceiro a defesa incondicional dos recursos naturais essa profunda consciência ambiental aliada a condição e a certeza de que o capitalismo é satânico não serve para a vida humana o capitalismo gera morte nós temos que ter uma mística buscar dentro dessa perspectiva outros modos de vida a sustentabilidade agroecológica e a soberania alimentar o direito ao pão na humanidade que nenhuma pessoa fique sem o pão e aqui me permitem o direito à renda e novamente o Papa Francisco propõe uma renda básica essa renda básica não é nos moldes que nós entendemos é uma renda digna universal para cada ser humano em qualquer lugar do planeta terra uma renda que dê conta para ter a dignidade do alimento da vida da saúde da educação do lazer aquilo que é digno então essa dimensão desse comprometimento que vai gerar vida nova outro elemento construirmos estruturas de direitos que provoquem a democratização e a no sentido da função social dos meios de comunicação que estão comprometendo a vida e a dignidade do nosso povo e por último eu gostaria de dizer e de afirmar aqui não existe incompatibilidade entre fé e direitos humanos não existe incompatibilidade entre fé e vida não existe incompatibilidade entre fé e política nossa função nossa tarefa nosso papel como seres humanos é cuidar da humanidade as espécies naturais tem a sua função os animais tem a sua a sua função a nossa é construir é criar uma humanidade plena em dignidade essa é a nossa compreensão humilde simples relacionada a mística que é a própria vida então fizemos toda essa essa caminhada para chegar até aqui e dizer de forma bem simples que a mística é a própria vida e que as espiritualidades que são as diferentes formas de buscar a justeza de buscar os elementos de comprometimento de buscar formas de criar solidariedade de expandir a vida no planeta na humanidade são diversas múltiplas plurais mas um só é o nosso rumo a nossa convergência uma humanidade digna e uma sociedade plena muito obrigada e assim o momento aí gostaria muito de que esse momento fosse roda de diálogo explicitações enfim mas o que eu podia humildemente contribuir com vocês nesse momento é a partir desta abordagem que eu tenho obrigado a sua fala não só nos remete a compreender mas acima de tudo a experimentar então a sua abordagem não só nos mobilizou intelectualmente mas também nos afeta no sentido de nos mobilizar para a vida para viver essa essa dimensão então que bom e sabemos que as suas palavras tem não só a expressão de conhecimento mas tem expressão de vida e da sua própria vida então quem não conhece se lei deve conhecê-la que ela é efetivamente não só por o que ela diz mas pela vida dela é profundamente inspiradora então eu abro agora ela passou um pouco do tempo mas não tem problema isso faz parte a gente tem vivido assim então eu abro agora para algumas intervenções vejo aqui que já tem inscritos então quem quiser falar só anota aí seu nome no chat quem evidentemente não puder seguir participando porque tem outros compromissos a gente entende mas enfim nós seguiremos aqui para duas ou três talvez três comentários e depois para a fala final da Cirlei está a Nilva por favor Nilva ligue o microfone aqui então Cirlei muito obrigada obrigada mesmo estou aqui tomada de gratidão por ter ouvido pelo teu testemunho né nós precisávamos mesmo desse up dessa mexida dessas provocações que você trouxe para nós nesta manhã fria e quando você falava das tendências lá no início daquela tendência da mística enfim que cada um e é possível perceber bem claramente isso que cada uma dessas tendências elas têm as suas expressões de vivência suas crenças são comprometidas com um tipo de causa ou a causa da justiça da dignidade humana ou a exploração o fascismo como você bem disse ali e eu acho que nós fomos tomados o Brasil todo internacionalmente nessa semana só para lembrar que por onde passa a mística também a mística do cotidiano enfim aquela situação do estupro da menina de 10 anos e na verdade o Marcelo Aure dizia essa semana eu li uma matéria que ele dizia que querer que líderes católicos ou de outras religiões de outras expressões enfim seja líderes religiosos ou sociais enfim tomem posições de moderação dentro de um segmento enfim frente a um crime tão idiom do que a gente presenciou é como querer que fascistas como uma expressão que nós temos no nosso país nosso presidente enfim que olhando para essas tendências vá combater é como querer que expressões líderes fascistas vão combater as torturas da ditadura seria quase que isso jamais eles iriam fazer isso então as tendências elas têm tudo a ver assumir uma tendência ou outra ali com posicionamentos que nós tomamos e então você fala justamente de se essas tendências elas defendem um tipo então ou elas estão do lado da vida ou estão do lado da morte e aí você fala de uma mística de uma espiritualidade comunitária isso eu me identifico muito com essa tua fala que falar disso é falar de uma mística cidadã uma fé que pisa o chão da vida e ressignifica o chão da vida justamente porque ela é essa relação com a outra pessoa que ela tem um rosto ela tem uma história ela tem uma memória ela tem uma luta e aí então a mística que deve nos mover justamente é isso e a tua convicção o teu ânimo a clareza nos mobiliza muito obrigada mesmo porque ela nos mobiliza por uma mística altamente comprometida com o cotidiano uma mística que liberta que transforma contra o sistema de morte então eu te agradeço por isso só queria então fazer esse comentário porque acho que vem esperançar como você dizia como diz o Paulo Freire obrigado é bom ouvir você e sentir essa vivência obrigado Nilva mais alguém não vem inscritos aí por favor não tem inscritos aí então eu vou apenas comentar uma questão que acho que é muito importante depois a gente vai para o final eu diria que quando você traz essa dimensão da espiritualidade como acima da espiritualidade também a mística como essa fonte não é você nos remete para pensar quais são nossas fontes quando a gente quando a gente faz a luta popular a luta política de onde bebemos e e o que que efetivamente nos alimenta e nos nos dá conforto mas ao mesmo tempo nos dá condições para seguir fazendo fazendo os processos e as lutas então acho que você traz aqui elementos de uma força e de uma potência incrivelmente significativa que como como estamos vendo aí esse menino que é sempre a nossa inspiração ele está ele traduz um pouco essa ideia ou seja aquilo que é a experiência da alegria que eu queria que tu comentasse um pouco ou seja acho que a palavra alegria resume bastante isso que você falou ou seja e o que eu me remeto eu sempre tenho usado essa expressão do Guimarães Rosa o que a vida nos pede é coragem e coragem para sermos alegres no meio da alegria mas ainda mais alegres no meio da tristeza e acho que o que no fundo que tu está nos sugerindo é que a gente seja alegre e quem defende direitos humanos acho eu tem que ser uma pessoa que é alegre e que produce e gera essa dinâmica de alegria eu senti alegria em te escutar então é basicamente isso que eu queria dizer porque acho que como dizia o Spinoza alegria é aquele sentimento que nos põe para frente nos põe para cima nos põe para a vida diferente da tristeza que faz o contrário então eu queria trazer essa observação e dizer isso que a sua presença é a realização disso que o Guimarães Rosa diz quem convive contigo eu convivo em função do nosso trabalho conjunto aí na Cressol nas coisas nos momentos mais duros difíceis a Cirlei consegue ter uma palavra ter uma expressão de alegria e eu acho que isso vem de fato da fonte profunda da qual você bebe e da qual você nos ensina a beber e nos sugere beber nesse sentido então só quero te agradecer mais alguém que quer fazer alguma observação comentário se não devolvemos aqui para a Cirlei e para ela fazer suas considerações finais não tem perguntas então se quiser fazer algum comentário eu só peço para a Nilva fechar aí o microfone acho que tu esqueceu ele é aberto Nilva ok, obrigado vai lá Cirlanda Paulo, agradecer mais uma vez e a conclusão eu olho para vocês aí quem tem a câmera aberta e ali com essa imagem do como é o nome do menino? Everton do Everton olhando para todos e todas vocês aqui eu quero só afirmar uma coisa nós estamos no lugar certo e percebam quem não tem quem não se encontrou no lugar certo como age como como se coloca e o nosso a nossa mística é isso então eu não queria falar muito agora porque a experiência de cada participante de cada um e de cada uma que está aqui é tão nobre tão profunda e eu queria concluir esse momento também com essa empatia com esse sentimento bom de estar com vocês nesse momento cantando a música acorda América chegou a hora de levantar é a mística que tem nos animado aí na década de 80 90 mais no início dos anos 80 vocês percebem que tudo que eu falei é do início dos anos 80 final dos anos 70 e veio aqui a Cauane que vai cantar comigo pode vir aqui ó vai cantadinho pode bom dia bom dia bom dia bom dia então vamos lá o sangue dos mártires se espalhar o sangue o sangue tem da semente se espalhar nestes campos nestas planícies nestes campos e catigas nestas raízes entrelaçadas de retinias tão culturadas que assumem o povo a nossa América latina a guarda América chegou a hora de levantar o sangue dos mártires fez a semente se espalhar a guarda América chegou a hora de levantar o sangue dos mártires fez a semente se espalhar meu irmão índio meu irmão afro meus latinos companheiros nós somos vítimas da violência da dependência de um império estrangeiro a guarda América chegou a hora de levantar o sangue dos mártires fez a semente se espalhar eu me pergunto e a nós todos até que dia nós aguentamos esta violência essa violência como as terras matamos índios nos deixam restos da nossa América latina a guarda América chegou a hora de levantar o sangue dos mártires fez a semente se espalhar a guarda América chegou a hora de levantar o sangue dos mártires fez a semente se espalhar grande abraço força da luta não fujo na luta continuaremos e que a nossa pátria seja livre abraço de coração grande a cada uma e cada uma obrigada por estar com você obrigado também por esse final fantástico que injeta muito ânimo muita força obrigado seguramente não temos outra palavra a dizer que não seja essa muito obrigado sim é de venda obrigada ela é muito que lindo ele adorou a música ele adorou a música muito bem então a justina cima que é dirigente do movimento de mulheres campesinas esteve conosco acho que está ainda não sei se ainda está ainda ouvir aqui mas ela está conosco no próximo sábado então teremos um seguimento com certeza dessa mística feminina e feminista e também de luta nesse nosso encontro então obrigado Silei muito 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 bom você nos lembrou no final que também somos sementes que efetivamente isso é o que as sementes às vezes podem ficar milhares de anos guardadas mas um dia elas vão grotar então vamos vamos refletir e ter também essa referência para o nosso trabalho obrigado gente querida bom dia nos encontramos no próximo sábado maravilhoso esse encontro podem abrir o microfone como sempre que participaram vamos adiante dessa luta beijo tchau bom final de semana para todos tchau 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 tchau